Camaradas e amigos, abrimos as portas da 42ª edição da Festa do Avante. Para ela preferirão na sua expressão multifastada os valores de abril. O valor do trabalho dos trabalhadores, o valor da política no que tem de mais nobre ao serviço dos trabalhadores e do povo, o valor da arte, da ciência, da cultura, o valor do convívio humano, o valor da infância onde as crianças e pais tenham mais direitos num Portugal com futuro e os valores da liberdade, da solidariedade, da paz e da amizade. Lisboa. Lirada. Estubão. Terceixal. Cascais. Damora. Barreiro. Inglaterra. Sácaros. Aveiro. Gamoica. O auditório. Uma música. O cartaz é sempre aqui, tem sempre aqui uma seleção um bocadinho mais refinada. Aquilo das coisas que sovas ou que ouvas melhor aqui. É positivo, vem cá sempre por algum motivo e não falha. Entrou é de tocar. Isto aqui é mais pessoal. É como se estivesse em casa a tocar uma guitarrasinha, a comer-se uns carapês e eu só tipo a via rir. Na primeira vez já ouvi pop, já ouvi pop, já ouvi metal aqui. Tem boa qualidade aqui, assegurada. Dá para sentar, dá para relaxar mais um bocadinho. É um espaço agradável, assim, mede-se. Só ontem, por exemplo, é de como está lá para votar e o Legendary. Tem significado, tem conteúdo, tem arte, tem cultura. Porque é a festa do Avante. É um lugar muito tranquilo e muito amizável. Muito amizável. Eu nunca vi nada assim. É um lugar incrível. É um espaço que eu gosto muito. Porque há um convívio internacional. Estou aqui entre pessoas cubanas, há aqui brasileiros, há da Associação Bíblia Cagarina, há da Palestina. É que, por exemplo, vai a outro país e conhece outras culturas. É um espaço muito bonito. E como se vê, pessoas de todas as idades e toda a gente gosta de aqui estar. Como, aliás, em toda a festa. Olhar para a conjuntura política do mundo e ver a festa do Avante é poder dar suspiros de esperança. É poder ver que o mundo melhor é possível. É poder ver esse diálogo entre nações. Eu acho que a festa é isso. É poesia, é beleza, né? É esse encontro, é esse estar junto. Para quem gosta de cinema, é mais uma das atividades que a festa do Avante possui. Há um panorama que quer filmes internacionais, quer filmes internacionais de temáticas muito, muito diversas. Acho que é uma maneira de democratizar a arte. Me senti honrada de ter sido convidada para participar. Tem essa liberdade de poder ver outras pessoas para participar e para conhecer, para conviver. Eu estou adorando, apesar de não ser do partido, estou adorando o espaço e a forma como é organizado. Que é você trazer o que é a realidade da história política no mundo para o dia a dia e também das coisas do cotidiano. E eu acho que isso faz parte do partido, também isso faz parte dentro da festa. Que não é só para dançar, beber e comemorar, mas também para saber que existem coisas reais que acontecem no dia a dia e que faz parte da nossa história. A solidariedade, o convívio, o ambiente, todos os valores que o Partido Ministro tem e que transmite a todos os visitantes são importantes. Eu acho que isso é o mais importante. Eu venho à festa porque gosto da festa, a companhia, o ambiente. Para conhecer a festa do Avante e para ver que isto é uma animação, isto cada vez está melhor. Aибce, a participação em produzir o Arteta do Amore. Magalho! Magalho! Junta tudo, junta a política, junta a cultura, junta o desporto. Não há palavras para descobrir esta festa, sinceramente. É magnífico. É bem, é aconselhável mesmo tudo. Estudos a vir, pelo menos uma vez. Uma grande mistura de culturas. A Festa do Avante é, acima de qualquer outra coisa, é cultura. Uma ótima organização, acho que... Aliás, costuma estar sempre. É sempre muito diversificado. Múltiplicidade de assuntos que aqui há para quem quiser procurar conhecimentos. Diversão literária. Claro que é um espaço obrigatório, não é? Não só para tomarmos conhecimento de novas obras, mas as que já existem. A Festa está de parabéns a nível desta Feira do Livro. É o que eu desejo. Agora venho, gosto do convívio, gosto da festa no geral. Sim, desde a primeira. Está ótima, como sempre. Está a ser muito, muito fixe. É a minha primeira vez. E amanhã também vimos. Ficamos até ao final. Depois vamos no autocarro da festa para Porto. Senhoras, foi uma boa aquisição aqui para o Recino da Quinta Data Line. Podem aumentar para mais outro comboio portugista. Há um jeitão. Apesar também das pessoas de mobilidade reduzidas, acho que foi uma excelente ideia. É um sítio de união, um sítio de solidariedade. E é preciso haver uma sociedade cada vez mais socializada. Gosto da diversidade que existe na festa, nomeadamente por ter teatro, por ter cinema, por ter concertos. Então acaba por ser uma festa bastante enriquecedora. Isto é uma oferta que não há em mais lado nenhum. Já estive na exposição aqui do Karl Marx. Agora vou à exposição das medalhas, que é o que me interessa também. Amanhã já tenho marcado ali para os breques de Santo Aleixo. Uma festa maravilhosa em termos culturais, gastronómicos, musicais, históricos, tudo. E é fantástico, aprendes imenso nesta festa. E é fantástico, aprendes imenso nesta festa. E é fantástico, aprendes imenso nesta festa. Música O ambiente, a camaradagem, o facto de as pessoas não se conhecerem, mas darem-se bem umas para as outras. Os camaradas todos unidos conseguem construir a festa. É a camaradagem, é a união, é a amizade, é a festa. É uma festa como esta. Trabalho, dedicação e muita fraternidade, mesmo dentro da sua construção. Quem quiser, as portas estão abertas. A questão é ter a vontade e a participação. Vou jantar a Braga, vou-lhe almoçar à Marisqueira do Algarve, treino amanhã é a Posta Merandesa. A nível também de cultura, é a única, para mim, a única festa em Portugal, que tem todas as regiões aqui bem representadas. Isso é ótimo. É espetacular dizer que vou almoçar a Setúbal à noite, vou jantar à Madeira. Para estar com o sol amigo e divertirmos aqui no Portugal. Não é porque isto é Portugal, isto é Portugal de uma ponta à outra. Olha, isto, o convívio, a confraternização, o conhecer, a gastronomia de todo o país, poder estar com as pessoas que nós gostamos, sobretudo isso. Estamos num espaço criança, a ver o circo matemático, que é um projeto que pretende divulgar a matemática de uma forma muito mais lúdica, através de energia. É um espaço dedicado às crianças, tem aqui valois, tem ali o carrossel, tem ali uma área de comida específica para crianças. Os miúdos estão a adorar, é a primeira vez que cá vimos. Alguns concertos, teatro, espíritos especiais, acho ótimo, sim, muito bom. Tem tudo aqui para se divertir, ele também está a adorar. Eu também estou a gostar de ver, porque estar aqui se a divertir é também de ouvir-te-o como pai. Eu tenho três filhos e aqui no Avente, numa festa assim, dá imenso jeito. Significa que conseguimos encontrar num espaço entretenimento para toda a gente, digamos assim, não é? Só para ter uma noção, o meu filho já fez yoga, já fez uma pintura facial, agora está a ver magia matemática, está muito agressado mesmo. Venho há 30 anos à festa do Avente, a primeira vez que trago a minha filha, portanto, se é um batismo para ela na festa. Este ano também se a decidir, foi onde estou descobrindo espaços na festa que não conhecia. O espaço é muito agradável, este espaço, o espaço de criança. E este ano, só eram três dias a usufruir deles a tempo inteiro. É bastante educativo e a forma que este espaço, como eles transmitem depois este conhecimento às crianças, está fantástico, está muito bom. A festa do Avente não é só feita de pessoas graúdas, também é feita da juventude, dos filhos. Para os interessados em ciência, acho que tem sempre coisas giras e interessantes para ver e que vale a pena passar por cá. Tivemos a experimentar várias experiências com o magnetismo e a energia, a eletricidade. Já sabemos mais da matéria do que aprendemos aqui. Na festa do Avente pode-se encontrar um pouco de tudo com respeito ao homem. Este ano é a interação entre o homem e a natureza, com uma exposição muito variada. Existe um grupo de trabalho que se debruça sobre estes temas do PCP e que todos os anos organiza uma exposição diferente. Como é a primeira vez que estou a explorar mesmo todos os sítios, até agora estou a gostar de tudo. Ainda não é só que estou a explorar mesmo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Isto aqui é um espaço de cultura de eleição. Vindo à festa do Avante e não vindo ao Avante de Atos, parece que fica a faltar uma peça. É sempre bom vir aqui. Representa a cultura mais portuguesa também. Uma forma de mostrar as coisas. Acho que é de valor. Aliás, o valor desta festa é ter tanta coisa. Vários projetos, vários tipos de espetáculos. Muitas vezes com uma temática muito próxima aos valores que a própria festa divulga e referencia. Acho que é por aí. Faço parte de uma companhia de teatro que já é para aí a terceira, quarta vez que vimos fazer espetáculo aqui ao Avante Atos. Sentimos uma grande generosidade, um grande carinho do público. Isso, hoje em dia, é uma coisa que tem que surprezar muito. Fernando Pessoa, aqui e ao seu lado. São sempre espetáculos em festa. Fazendo jus, não há festa como esta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.